A gente vive uma oscilação. A grande sacada é procurar, de alguma forma, não ficar oscilando assim. Então isso não é o legal, não é o saudável. A gente precisa oscilar lá na felicidade, oscilar lá em cima, oscilar do meio para cima e vai seguindo a sua jornada, a sua existência. Pense assim, quantas pessoas eu posso ajudar com aquilo que eu sei fazer? Eu posso ajudar um monte de pessoas. Então quando eu penso dessa forma, eu fico na expectativa positiva de um novo dia, porque eu vou ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam de mim. Pense com leveza nas suas orações, naquilo que você acredita. Peça serenidade para você, para que o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, você estar serena, apta para acolher os seus clientes que lá chegarem. Se inscreva no canal.